Ai caramba, eu não acredito que o vídeo de hoje vai ser essa loucura que vocês viram aí no título e na thumb Galera, calma, calma que não é nada demais, é só pra gente se divertir, então fica tranquilo, beleza? E bora assistir essa palhaçada que a gente vai gravar aqui hoje no GTA V Esse jogo que a gente se diverte pra caramba, eu com meu amigo aqui fazendo vários vídeos Então já vai deixando o like, se inscreve e tamo junto Agora, que droga mano, cadê? Cadê o Homem-Aranha do Aranhaverso? Eu só quero o... Opa! Homem-Aranha! Não, sou artinha, claro que eu sou o Homem-Aranha É um Pelé Peraí, quando eu te bato, eu bato... Não, não, ia ser uma merda Homem-Aranha, olha só, você tá com a roupa errada, Homem-Aranha Na thumbnail você tá com a mesma roupa que eu, então bota a roupa aí direitinho, seu otário Tá, peraí, vou botar, vou botar Esse Homem-Aranha é muito louco, galera, se inscreve no canal dele Eu quero trocar de roupa, eu tenho que fazer isso Que isso, ele tá cagando Ele tá cagando Ai, que nojo, Homem-Aranha, que isso, velho Essas garras de diamante estão se deixando malucos Pronto, cara, pronto Bora fazer o seguinte agora, pra gente ver quem é o Homem-Aranha de verdade A gente tem que pular do pr... Ai A gente tem que pular... A gente vai pular do prédio E o Homem-Aranha que sobreviver Venceu, e daí é o Homem-Aranha mais forte Tá, vai lá 3, 2, 1... Ele quebrou aquela vírgula, meu Deus, meu Deus, eu já sei que eu posso fazer, já sei que eu posso fazer pra ele tentar me fazer melhorar, ô minha aranha, toma, chama ambulância, chama ambulância, tô peidando, tô peidando na cara dele, ô minha aranha, o que que tá acontecendo com você, ô minha aranha, ai, eu tô com dor nas costas, eu não consigo andar, não, é sério, eu só consigo mexer a parte de cima, ele sofreu um breve acidente caindo do topo do prédio, mano, Que deiteira, só falta agora ele ter um problema de saúde grave, mano, já sei o que eu posso fazer, eu vou ligar aqui, ó, vou pegar meu celular e eu vou ligar pro Samu, né, ei, Samu, por favor, chega aqui, tem uma aranha, uma aranha, cai no chão, cara, tá todo quebrado, vai ficar pior ainda, ô mongol, ai, por favor, Samu, vem cá me ajudar, o meu amigo, ele quebrou, eu acho que ele não tá sentindo, você tá sentindo as suas pernas, ô minha aranha? Não, eu tenho pernas, ele não tá sentindo a perna dele, ai, droga, vem logo, Samu, beleza, ô minha aranha, fica tranquilo que o Samu tá vindo aí pra te curar, cara, enquanto isso eu vou dar um mijão ali no mato ali, e aí o Samu vai aparecer, galera, que doiteira, ô minha aranha tá, ele tá gritando de dor lá, galera, deve ter sido muito tenso pra ele, deixa ô minha aranha mijar aqui agora, enquanto o Samu vai ali e tenta salvá-lo. Ai, meu Deus, tem uma emergência por aqui, eu tenho que cuidar dessa emergência, ai, 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 caramba, ai, sai daí, moça, eu tenho uma emergência pra eu cuidar, ai, me desculpe, dona, ai, 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 dá licença, minha tia, eu tenho que ver o que está acontecendo ali, emergência, emergência, me dá licença, ai, 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 calma, fique calmo, fique calmo, fique calmo, calmo, o doutor está chegando, ai, 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 Verdadeira no Homem-Aranha! Au! 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 Tá... Virou um cachorro! Vê se o senhor... Aaaaau! 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 Pra você ficar bem, tive que fazer uma castração! Aaaaau! 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 Vê se agora você ficou melhor! Ai, deixa eu ver, doutor! Deixa eu ver se eu consigo... É um milagre, doutor! Vê se você consegue ficar em pé! Ah, peraí! Eu acho que não! Vê! Ai, doutor, peraí, deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui! Você consegue... Ai! Que isso? Aaaaau, doutor, obrigado! É um milagre! Aaaaau! Aaaaau! Au! 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 Doutor, você não quer me curar, não? Eu acho que eu tive que... Eu vou ter que remover o seu movimento das pernas! Você... Você... Você não tem movimento das pernas mais mais! Não, 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 não! O que você tá fazendo em pé, seu mongol? Deita aí, idiota! Eu tô deitado, doutor! Pra mim, você tá em pé! E agora, doutor? Agora você tá deitado! Calma, calma! É um músculo bilateral esquerdo aqui! Au! 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 Doutor, para com isso, doutor, tá doendo! Você é médico da onde? Médico da zona 56? É... Eu... Eu fiz o que eu pude! Tchau! Au! Au! Esse cara, ele vai ficar, tem que usar cadeira de rodas! Senão, ele não vai conseguir andar! Ai! 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 Galera, o doutor super maluco chegou ali e teve que fazer uma operação de emergência no Homem-Aranha! E parece que agora ele vai ter que usar cadeira de rodas, pessoal! Ai, coitado! Tô tão chateado pelo Homem-Aranha! Que droga, cara! Eu não acredito! O doutor não conseguiu salvar a perna dele! Mas, pelo menos, ele tá vivo, né, pessoal? Enquanto a vida, há esperança! Agora, bora acompanhar essa aventura aí! Ai! Ai! Beleza! Deixa eu dar mais uma mijadinha aqui! Ah! Ok! Ah! Tô bem mais aliviado! Boa! Legal! Agora eu já posso ver o que aconteceu ali! Será que o Samu já foi salvar o Homem-Aranha, galera? Será, mano? O que é isso? Homem-Aranha! Ah! E aí, Homem-Aranha! Sabe só como que eu tô aqui! Mentira! O que que ele fez com você? Você não... Você não consegue andar? Não! Perdi o movimento nas pernas, meu amigo! Ai! Que droga, galera! Coitado do Homem-Aranha! E eu tô sentindo... Ai! O que que você tá fazendo, cara? Cara, eu comi um pão muito velho ontem! E eu acho que está me dando uma caganeira, hein? Caganeira, Homem-Aranha! Ai! Que... Que bosta é essa, velho? Homem-Aranha! Para com isso! Olha quanto cocô que você fez! Uou! Olha quanto que o Homem-Aranha cagou, velho! Ai! Que nojo! Que nojo! Que nojo! Eu caí na aposta, Homem-Aranha! Deixa de ser idiota, meu irmão! É claro! Olha só! Esse é um dos vídeos mais bizarros e malucos que eu já gravei na história da minha vida de YouTube, velho! Então deixa o like aí se você quer mais vídeo maluco que ser assim, tá? Mas... Vamos ter que tentar ajudar o... Quer subir aqui e sentar no meu colo? A gente vai pegar gatinhas no... Esse aqui é o pega gatinhas! Temos que tentar ajudar esse Homem-Aranha porque ele tá pirado! Olha! Ai! Ai! Homem-Aranha! Eu acho que eu vou cagar... Eu vou cagar em você! Eu vou cagar em você! Não! Vai cagar nada! Cuidado, Homem-Aranha! Tô preso! Não faz cocô em mim não, hein! Vou cagar em você agora porque eu não tô me inventando... Não! Não! Não para com isso, Homem-Aranha! Ah! 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 Que mojo! Ah! Ah! Não! Você não fez isso com o seu amigo! Perdeu, Homem-Aranha! Ah! Galera! Esse é o famoso Homem-Aranha 3 sem volta pra casa no Aranhaverso da maluquice! Ah! Ah! Quer saber? Tchau pra você! Ah! Homem-Aranha! Eu achei que aqui tem um presente! O que é isso? Ah! Minha cadeira ganha! A cadeira de roda do cara voa, moleque! Ai! Homem-Aranha, bora apostar uma corrida, Homem-Aranha! Tá, mas você tem que ser no mesmo nível, né, Homem-Aranha? Mas a minha cadeira de roda ganha até do teu Aranha-Móvel! Vamos ver então! Tô aqui com o meu Aranha-Móvel da Renault! Vambora! Tá! Vamos ver só! Essa é a minha... Vamos ver! Tô aqui na rua já, ó! Pula aqui, o Aranha da cadeira! Pula aqui, ó! Pula aqui, ó! Uou! Hahahaha! Olha! Iiiiisusaaaa! Nossa senhora! Pula lá! Pula lá! Pera aí! Pera aí! Já caiu de cabeça, moleque! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! A cadeira de rota do pai. A cadeira de rota do Homem-Aranha mais veloz. Toma. Não. Jackass. Galera, nossa, que vídeo louco. Eu espero que vocês tenham curtido, se divertido um pouco com essa palhaçada que a gente fez hoje aqui. Só para descontrair, beleza? Um vídeo mais de humor, assim, assim, muito engraçado. Arrachei o bico aqui com o Steve. Então se inscreve no canal dele. Até a próxima bagunça aí. Valeu, falou e fui.